Quebrado o ouro Quebrei o ouro Meu nome é Léo Tô quebrando o ouro Quebrei o ouro KKKKK Pega Namadur Tem que destruir aqui Ok Forager É um jogo sobre Forager E ele fala sobre os Foragers da vida Mas se você não for no Forager Periculos Olha o peixe na rede Não é peixe Desculpa se desinscrevam do meu canal agora KKKKKKKKK KKKKKK KKKKK Tá gravando? Hum to KKKK 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 Vamos criar uma então Olha o moinho girando, galera Que legal, né, velho? Legal, né, galera? Deixa o like porque o moinho está girando Olha o slime, galera Olha que legal o slime, deixa o like porque o slime está vivo Alguém peidou, galera Deixa o like porque alguém peidou Oh, meu Deus Tem uma fazinha aqui Vamos comer toda a comida do nosso inventário, galera Tem essa aqui Cadê, 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 cadê mais? Tem essa daqui Não posso comer porque eu estou com a vida cheia Que mancada